Fala aí gente, tudo bem com vocês? Agora no mês de outubro eu vou gravar uma série de vídeos sobre professores que dia 15 é dia do professor, eu quero homenagear você professor eu também fui professor, dou aula ainda eu sei que principalmente eu quero homenagear os professores do ensino infantil porque eles são os mais sofridos gente porque dar aula pra criança, eu fui casado com o professor coitada gente, o povinho dilacerado, destruído é só Jesus na causa né porque assim, a professora gente, ela não desliga a professora realmente leva trabalho pra casa e ela leva trabalho pra casa ela não consegue desligar, leva um monte de atividade eu sei quando é casado com o professor, você tem que separar um cômodo e você tem que chamar ele de papelaria porque tem cartolina, tem EVA, tem um monte de coisa você vê a bolsa de uma professora, você acha que ela vai acampar a qualquer momento anda com as mochilas enormes você fala, ué, desde quando ela virou escoteira? você não sabe se ela tá indo trabalhar ou se ela tá indo acampar no Baraguí porque ela leva um monte de coisa e leva um monte de atividade pra casa um monte, e não pode ver você parado se você divide caso com algum professor, ela jamais pode ver você sem fazer nada porque senão ela fala aqui, ô, daqui a pouco você tá cortando alguma coisa tá colando alguma coisa, você fala, ajuda eu aqui entendeu? você tá desenhando um saci alguma coisa você sempre tá fazendo então quando você mora com um professor você sempre tem que tá ocupado eu por exemplo, lá em casa eu só ficava andando com um alicate na mão eu falava, tava fazendo alguma coisa? eu falava, tô o que que você tá fazendo? eu tô com esse alicate aqui eu tô com esse alicate, mas você vai fazer o que? eu falo, não sei, qualquer hora vai aparecer uma coisa pra fazer porque senão ela já dá atividade pra você ou então às vezes eu tava assim paradinha ela falava, tá fazendo alguma coisa? eu de olho fechado eu falava, tô tá fazendo o que? eu falava, tô orando orando pela sua sala, orando pela sua turma porque tem que orar mesmo, gente e tem uma coisa que o professor de ensino infantil usa que eu acho que Deus tem que ter muita misericórdia que ele usa pra caramba e é um negócio que você não tem controle que chama cola quente gente, cola quente é um negócio que você não tem controle sobre ele até você até acha que controle é tipo peido você fala, eu vou soltar um baixo de repente sai um alto e pega você de surpresa cola quente é igual a tuta de nariz é igual a ranho, entendeu? você até projeta jogar em algum lugar pra sair em algum lugar mas depois não sai igual você fez você passa e esbarra no dedo suja o dedo aí a vantagem é que ranho dá pra limpar na roupa cola quente não dá não é? então se cola quente é um negócio do dia pra trabalhar e o professor do ensino infantil eu fico pensando que ele é muito, uma missão muito difícil que ele tem com o que lidar com 30 exu na mesma sala e tem umas crianças que não são só uma criança ela é uma criança ali mas dentro dela tem mais 6 ela não é uma criança ela é uma entidade que dentro dela ela consegue carregar mais 7 crianças aí numa sala se você for somar as crianças físicas mais as crianças espirituais que estão lá mais os exus chega a dar mais 90 entidades que tem lá dentro imagina uma pessoa só você que é professor só com você Jesus no seu coração tem que lidar com essa sala não é fácil eu sei que não é fácil entendeu? e toda sala tem aquele que é o infernal que é o Lúcifer da sala que ele mora onde? ele caiu do céu e caiu direto na sua sala que ele é o diabo mesmo a criança na chamada tá escrito anticristo que ela é terrível o dia que ela falta o professor da graça de fato Senhor tu existe pai pai tu existe porque o Luiz Miguel não veio hoje Senhor o Luiz Miguel não veio a sala fica numa paz tem o gordo que é um gordo chorão sempre tem um gordo chorão um gordo grande que é o signo de câncer tem aquela que é evangélica que é criada com a avó aqui no meio da sala ela quer fazer uma oração cantar um hino sempre tem essas crianças que nós vamos falar mais dela então esse mês os vídeos é só pra homenagear você professor tá bom? que Deus abençoe que Deus toque o seu coração que eu sei que não é fácil manda ideia manda sugestão conta uma coisa diferente a gente já vai falar sobre alfabetização vai ser muito legal tá bom? professores amo vocês marque seu amigo professor compartilha aí tá bom? esse vídeo beijo tchau tchau